Tá gravando? Tá. Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Léa Milha do Brasil. Vocês estão bem, estão suaves, estão de boa? Não? Não, não, não. Pois bem, pessoal, estou de volta. Por quê? Porque eu estava aqui, cansada, em casa, deitada, comendo um monte de besteira. Eu estou de folga do meu serviço, né? Por conta do corona, dessa segunda fase, dessa fase roxa, vermelha, e não sei em que estamos aqui em São Paulo, que tudo foi fechado, né? Inclusive, meu serviço falou, fica em casa, Mona, fica em casa. Deixa esse bobado passar. Estou em casa, e eu estou, assim, olhando para as paredes e ficando maluco. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu, no YouTube da vida, agora, mexendo nas minhas coisas, vendo uns vídeos antigos meus, e eu lembro que eu comprei um negócio para eu fazer um look da Joelma, que era aquele preto de franja, que eu já comentei em vários vídeos aqui no canal, que eu queria muito fazer esse look. Porém, eu não tenho cola para eu bordar, né? E também nem tem onde eu comprar, porque está tudo fechado. Então, eu vou ter que bordar a roupa todinha na mão. Mas é isso. Então, assim, eu não sei fazer essas ladainhas de YouTube de ficar enrolando. Então, bora para o vídeo, tá? Bora lá, que agora eu vou pegar os tecidos para a gente começar a cortar, para eu já montar, para depois eu bordar, para depois eu dançar. Então, gente, eu lembro que já me perguntaram como eu fazia a modelagem daquelas mangas pontudas. É assim, gente. Isso aqui é a modelagem da manga. Eu fiz até num papelão para eu não perder essa modelagem, porque é uma modelagem muito boa. essa aqui é a parte da manga, né? Aqui vai o punho. O punho vai aqui. E aqui vai o topo da manga. Aí, essa parte, ó, até marquei aqui. Que aqui fica para fora, assim. E aí, seguro nessa parte aqui no corpo da roupa. E é isso. Aí, para fazer essa estrutura, eu uso esses tecidinhos, tá vendo, ó? Que eles... É bem acolchoadinho. Deixa eu ver se dá para me enfocar aqui. Ó, tá vendo que ele é acolchoado? Ele é bem durinho, tá vendo? Só que você encontra lá no gasômetro, no Braz. Aí, eu tenho uns retalhos aqui em casa. Eu vou ver o que dá para a gente fazer com eles, né? E o tecido que a gente vai usar é esse tecido aqui, que ele é um... Sei lá. É tipo um corino. Que era o tecido que eu tinha aqui. Ele está todo manchado, todo sujo, porque ele estava guardado lá no... comendo as minhas tranqueiras. Mas eu vou tentar usar ele mesmo assim. Né? Vamos ver se vai dar certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó. Eu já juntei tudo. As partezinhas. Eu costurei, né? E eu juntei aqui a parte da frente. E eu tenho que colocar a outra lateral ali. Aí, depois, eu fecho tudo e coloco a gola. Aí, depois, eu viro do avesso. Na verdade, eu não sei como que eu vou fazer isso ainda, mas aguarde. Saiba que eu não sou cartão pra viver na sua mão. Olha, gente. Tem que respeitar se quiser me amar. Aí, eu nem olha. Ficou melhor do que eu esperava. Só que tivemos um problema, um pequeno problema. Tá vendo, ó? A manga ficou muito justa. Esse braço aqui ficou muito justo, que eu cortei um pouco menor. Não sei porquê. Mas, enfim, acontece, né? Mas, tudo bem, porque eu já ia tirar de qualquer forma. Eu vou cortar aqui. E aí, eu vou fazer uma mão, que ela é de luva, que ela é de lycra. Aí, ela vai entrar aqui certinho. Porque esse aqui é tipo um corino, tá vendo? E ele quase não estica. Então, vai ficar muito bafo. Eu tô amando. Terminei aqui. Agora, eu vou começar a bordar isso aqui, né? E depois, eu vou soltar essa cordinha aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou vir com a tesourinha. Eu vou cortar cada pedacinho desse aqui com cuidadinho pra soltar tudo. Tô ali ouvindo um bom podcast, que eu tô viciado em crimes reais, gente. Eu estou, assim, viciada. É muito legal. Recomendo vocês ouvirem. Ó, são modos operandi. É muito legal. Mas, enfim, ali está a minha linha, as pedrinhas que eu vou bordar. Aí, ali tem as outras pedrinhas menores ainda. Que eu vou bordar aqui. Então, é isso. Bora lá, então. Começar essa palhaçada, porque vai demorar pra eu terminar isso aqui. Ah, e tem outra coisa, ó. Ó como ficou. Aqui vai ficar a minha mãozinha. Aqui entra o dedo, né? E aqui fica o restante da mão. Ficou bem melhor. Eu coloquei a lycra, ó. Porque dá uma habilidade bem melhor. Aí, ficou assim. Mas, quando veste, vira uma coisa só. Nem fica parecendo a divisão. Também as franjinhas cobrem, então tá tudo certo. Música 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 Ó, gente. Eu comecei a bordar aqui, ó. Deixa eu ver se dá foco. Ai, foca. Aí, focou. Ó, tá vendo? Aí, eu vou ter que, depois, bordar esses pedacinhos aqui que ficou faltando. Mas aí, a gente vai com calma, que isso daqui vai demorar. Então, vou terminar aqui. E aí, se eu terminar hoje, eu mostro pra vocês. Se não, só depois. Bem, comecei a bordar, mas assim, sem saco pra terminar isso aqui hoje. Fiquei duas horas bordando só esse pedacinho aqui. E aí, olha só. Cada pedrinha, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Melhor. Fiquei duas horas pra bordar só isso aqui. Ó, vai até aqui em cima, assim. Mas também aqui é pedrinha por pedrinha, né? Cada pedrinha dessa. Aí, tem que terminar aqui, né? Depois fazer o outro lado, depois fazer a gola. Aí, depois, eu tenho que fazer as mangas. E fazer a parte de baixo. Que eu vou fazer outro dia. Quem amou? Então, acabei de sair do banho. Tava bordando esse negócio até agora há pouco. Eu não vou poder me mostrar, porque esses dias eu mostrei minha bunda eu fazendo a calcinha. O YouTube veio querer me barrar esse fuzido. Mas, ó. Ontem eu tinha bordado até aqui. Aí, hoje eu bordei mais isso aqui. E amanhã eu vou terminar de bordar isso aqui. Gente, bordar as coisas assim dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas também o bom é que, tipo, fique imediatamente já preso. Você não tem que esperar secar nem nada. E também o risco de cair e é quase zero. Né? Tipo, com o tempo. Ó, por dentro. Tem que ir costurando coisinha por coisinha. É um rolê do caramba. Mas... Vai ficar bafo. Vai ficar bafo. Aí, depois, eu tenho que fazer aqui na manga e tal. Aí, depois, tem que fazer a parte de baixo da roupa. Então, bora lá. Então, pessoal, eu postei esse vídeo aqui porque, assim, eu tô trabalhando demais e vai ser, tipo, impossível terminar esse look. Mas, vocês podem ter certeza absoluta que o que vai vir aí, vai vir uma série de vídeos desse mês que vocês não têm noção. Vai ser muito bafo. Vai ser eu produzindo um babado muito grande. E que eu vou mostrar cada detalhe pra vocês. Então, assim, fica que vai valer a pena. Não terminei a conclusão desse look. Ele tá aqui, ó, parado no meu quarto. Ele tá aqui, ó, em pausa. Mas, um dia eu vou terminar ele. Eu vou fazer algum vídeo todo especificadinho, tudo bonitinho, bem daorinho pra vocês. Mas é por uma causa maior e, tipo, vocês vão gostar demais. Porque, se você gosta desse tipo de conteúdo, fazendo figurinos diferentes, fazendo, sabe, indo comprar as coisas e tudo mais, gata, fica. Fica. Porque vai ter um babado muito grande. Tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!